Hoje, 27 de fevereiro de 2024, bacia de contenção de chuva aqui do Tirol. E aqui é o seguinte, o povo já está preparando aqui para fazer a base da Pinguela. Olha só, aqui é a travessia da Pinguela para acessar a escola aqui. Olha o povo aqui fazendo caminhada aqui. Vamos chegar aqui para a gente ver, porque aqui é o seguinte, vamos até descer aqui. Vamos mirar aqui, vamos descer. Porque aqui nesse cantinho aqui, desse lado também, eles colocaram a ferragem. Está vendo aqui? Aqui é exatamente onde a Pinguela vai encaixar. Isso aqui é a ferragem da base da Pinguela. Descobriram as estacas. Descobriram as estacas. Colocaram a ferragem. Agora é o seguinte, daqui a pouquinho, provavelmente amanhã, eles devem colocar o concreto aqui. Do lado de cá, bem aqui do ladinho aqui. Olha o moço ali. O moço está procurando o piloto do drone. Bem aqui do ladinho, está o colégio. Olha o moço ali. Olha o moço andando caçando piloto do drone. Olha lá. Olha um para um lado, olha um para o outro. Está aí não, meu filho. O piloto do drone está longe daí, meu filho. Vamos levantar aqui. Vamos ficar alto aqui. E aí as crianças atravessar a Pinguela, não só as crianças, né? E vai acessar aqui o colégio, que está bem aqui do lado. Aqui está o colégio, está vendo? Bem aqui, o caminhão ali veio trazer provavelmente verdura e tal, que negócio todo. Está aqui, está vendo? Aqui é o colégio. E do lado de cá, a Pinguela. Isso aqui é uma Pinguela. Eles falam passarela, não é? Isso aqui é uma Pinguela. Olha o moço está lá procurando ainda o piloto do drone. Tem um drone caindo ali. Está caindo mesmo, moço. Fica aí, espera o drone cair. Está vendo aqui? A Pinguela aqui. Está vendo? Vai atravessar aqui o córrego, o túnel, o camarão. O moço está ali procurando. Vai atravessar aqui o córrego, o túnel, o camarão. E vai encaixar do outro lado aqui. E do outro lado também, já está com a ferragem. Vamos descer lá para a gente ver. Aqui do lado de cá, eles já colocaram a ferragem também. Já colocaram a ferragem também aqui. Olha só. Está vendo? No jeito aqui a base. Só vim colocar o concreto e colocar esse parafuso para parafusar a Pinguela. Aqui a pista de caminhada. Rapazinho ali andando ali. Olha só. Pista de caminhada aqui, top demais. E aqui a pessoa vai atravessar. Eu já falei sobre isso várias vezes. A pessoa vai atravessar a Pinguela. Vai acessar aqui a pista de caminhada. Aqui. E vai vir para cá. Vou mandar aqui para vocês verem. Vai vir para cá. Para acessar a passarela. Agora é o seguinte. Fazendo a passarela, beleza e tal. Gatrem tudo. Maravilha. Mas tem que fazer o viaduto. Se fizer a passarela. E fechar a linha do trem, meu filho. Você vai arrumar um problema sério. Porque esse prefeito é ruim de se visto demais. Pensa num prefeito ruim de se visto. É esse Fuad. Ô Fuad. É ruim de se visto demais, meu filho. Misericórdia. Aqui, está vendo aqui. Eles fecharam aqui. Aqui eles fecharam, está vendo? Porque eles começaram aqui hoje com os trabalhos. Olha só. A reta de escavadeira paradinha aqui na frente. Está fazendo uns cortes aqui. Descobrindo as estacas. Está vendo aqui. Descobrindo as estacas. Agora amanhã, quando eu for fazer caminhada, vou ter que passar no cantinho aqui. Passar atrás do banheiro aqui. Aqui, está vendo? Da onde que a pessoa vai atravessar a pista de caminhada? Da onde que a pessoa vai atravessar a pista de caminhada? Da onde que a pessoa vai passar na passarela? Vai atravessar aqui. Aí eles querem fechar a linha do trem, murar ela para... para... fechar a linha do trem sem fazer o viaduto. Você vai arrebentar com o povo e o povo vai derrubar esse muro, meu filho. Você acha que o povo vai derrubar esse muro? Não vai. O povo vai derrubar esse muro. Não, já costumou atravessar. Lá na frente, atravessa até carro. Lá na frente, atravessa até carro. Aqui a pista de caminhada aqui. E aqui outra coisa também. Aqui na frente, daqui para lá, desse poste para lá, aqui, desse poste para lá, está sem luz. Mas há mais ou menos uns dois meses e eu já fiz vídeo aqui, já mandei para o prefeito e nada o prefeito mandar o povo vir aqui conferir para ver o que está acontecendo aqui. Nada. Até hoje. Olha o rapazinho caminhando aqui. Até hoje, nada. Aqui tem uma entrada assim aqui, tem um caminhão parado aqui. Está vendo aqui? Isso aqui é um breu. Isso aqui é um breu. Isso aqui é um breu. E o povo começa a fazer caminhada aqui desde quatro horas da manhã. E eu, por exemplo, em quatro horas da manhã. Isso aqui é um breu. E vai daqui até lá na frente, Lauro. Eu falo porque eu ando aqui, já fiz vídeo mostrando. Vai até ali, ó. Bem ali na frente, ali, ó. Tudo escuro. Um breu danado. E aqui de manhã cedão, eu falo que o caminho também aqui de manhã cedo, tem uma senhora andando aqui, ela sem medo de passar aqui, ó. No escuro. Mas é um breu danado. E eu já fiz vários vídeos, mandei pro prefeito. E o prefeito, até hoje, não mandou a Semig vir aqui olhar, ver o que está acontecendo aqui. Perguntei em carregado, você desligou aqui com a coisa. Não, não estou sabendo. Não mexemos com luz aqui, não. Isso aqui está um breu aqui, ó. De ponta a ponta. Está um breu danado. E nada da prefeitura mandar vir aqui olhar. prefeito, meu filho. Você é ruim de se viste mais, meu filho. Pelo amor de Deus. Opa! Você é ruim de se viste mais. Pelo amor de Deus. Não consegue resolver o negócio da luz aqui, Na pista de caminhada. Isso aqui é um negócio inacreditável. Inacreditável. Pelo amor de Deus. E aqui na frente, aqui é o, tipo, o pátio de trabalho deles aqui, ó. Lotado de material aqui, ó. Olha só. Aqui. Olha o povo trabalhando ali, ó. A quantidade de material aqui, ó. Estão fazendo umas formas ali, ó. E aqui está o campo de futebol. Agora eu, analisar meu vídeo aqui, meu. Que é um vídeo de oito minutinhos. Já vou pra oito e três já. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Estou andando aqui em cima da horta aqui, ó. Isso aqui é uma horta. Horta comunitária. Tem uma dona que trabalhando aqui hoje, aqui, ó. Cuidando dessa horta. Top demais, né? Ah, prefeito. Ruim de serviço. Esse secretário seu de... Secretário municipal de obra e infraestrutura. Ruim de serviço demais. Não faz o que eu falo que tem que fazer. Que precisa de fazer aqui no bairro. Aqui no bairro, meu filho. Eu converso com todo mundo. Eu sei o que está acontecendo aqui. Eu mostro, cobro e o prefeito não faz. Porque o secretário de infraestrutura, ruim de serviço. Por isso que não faz o negócio. Vocês têm que aprender muito com a... Com a Marília. A Marília, a prefeita Marília, o secretário de infraestrutura, bom de serviço. Eles é bom de serviço. Faz o negócio tudo certinho. Eu não tenho nada a reclamar desse. Eu vou lá e cobro. Daqui a pouquinho eles estão lá arrumando e resolvendo o problema. Tem que dar os parabéns. Agora, prefeito do Belo Horizonte, ruim de serviço demais. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos.